É uma situação aqui em que a gente pode pensar alto, né, e conversar e pensar alto nos dois sentidos da palavra, pelo menos, porque dizer coisas que a gente tá, vamos dizer, ruminando, desabafando, ou, em soma, abrindo o coração, né, na medida em que, acho que não é possível falar de cultura, não falar da cultura, mas viver a cultura, a arte, né, o pensamento da cultura sem que haja sinceridade, quer dizer, sem que haja alguma coisa em que você até diga o que você não diria, porque a arte e a cultura é viva quando ela, de algum modo, infringe algum limite para se pensar, para se agir e que seja fecundador, né. Então, o que eu me proponho a fazer é comentar algumas situações culturais que envolvem a política no Brasil aqui nesses últimos tempos, ou acontecimentos que, acho que são marcantes e que estão sendo marcantes para mim, eu quero dividir com vocês. Então, começo pelo seguinte, hoje saiu na Folha de São Paulo uma matéria sobre o Orvil, que é a sigla para um livro, não é? Um livro, um livro, as avessas, né, a palavra Orvil é livro ao contrário. Esse livro é um documento da ditadura e da pós-ditadura, na verdade, para responder às, em suma, às críticas, às verdades levantadas para a ditadura e a expressão Brasil nunca mais, ou seja, uma resposta da extrema-direita aos novos, ao novo estado dos acontecimentos e é uma revisão da história do Brasil à luz da perspectiva anticomunista, né. E anticomunista, como a gente vê e sabe, significa muita coisa, muito amplo esse leque e, na verdade, ele inclui praticamente a cultura toda. A cultura virou um inimigo dessa perspectiva de uma elaboração, que a princípio era secreta, mas esse documento veio à tona, ele existe e ele está sendo comentado e discutido pelo crítico literário João César de Castro Rocha, que aparece hoje na matéria da Folha e eu já tinha visto há algumas semanas, que o João César estava se ocupando desse livro e vai lançar ele mesmo, em junho, um livro sobre o Orvil, tal como ele é visto, a história brasileira se vê ali. Dessa perspectiva militar ou militarizada da história e da cultura no Brasil, haveria quatro momentos de guerra. começando com a criação do Partido Comunista, em 1922, depois o Estado Novo, a Intentona, em 1935, em 1964 e essas são três guerras que foram, vamos dizer, historicamente enfrentadas, segundo o relato do livro. Mas o que nos interessa mais é a Quarta Guerra e a Quarta Guerra começa depois da ditadura e ela se baseia na ideia de que a ditadura, afinal, não venceu a batalha das ideias e a universidade, os livros, em suma. A cultura, ela continuaria sendo a frente, o campo onde se engendraria uma nova, vamos dizer, invasão comunista e trata-se, portanto, de enfrentá-la no campo da cultura e a cultura é o terreno privilegiado desta nova etapa da guerra político-militar. Então, isso significa que a cultura foi, nesse quadro, altamente politizada. Eu acho que é desse ponto que devemos partir, quando a gente está pensando relações entre política e cultura. No Brasil, nos últimos tempos, qualquer ato político é, desculpa, qualquer ato cultural é político, porque ele, de algum modo, está envolvido nesta guerra que envolve uma disputa, uma disputa pela hegemonia das narrativas. Ou seja, a grande questão política contemporânea ficou sendo a narrativa, antes de mais nada. É na narrativa que se decidem forças, um jogo de força, ou que, pelo menos, não se decida, mas onde se movem as peças de um jogo de forças, que, portanto, estaria há algum tempo, vindo há uns 20 anos, pensado no campo da extrema-direita. E nós podemos dizer que ele se interceptou, ele, vamos dizer, se cruzou e se juntou ao olavismo. Olavo de Carvalho é um pensador que vem elaborando há muito tempo um pensamento de natureza mais do que conservadora, tradicionalista, um pensamento tradicional de extrema-direita, e que pensa que toda a cultura moderna é um grande descaminho a ser extinto, a ser combatido, combatido e extinto. Eu digo, a cultura moderna, a filosofia moderna, mas não a filosofia moderna recente, o século XX, o modernismo, a filosofia que remonta a Descartes, ou mais a Montenha. É toda uma tradição de pensamento que seria vista como um grande desvio a ser corrigido. Por isso, é uma coisa que se apoia na filosofia medieval e pensa como que, desde longa data, o poder político, o poder foi entregue, deixou de ser o poder espiritual e foi entregue ao poder, vamos dizer, laico. Então, essa é uma batalha que no livro dele, O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho, descreve com minúcias. E como o Papa Bonifácio VIII foi fundamental para sinalizar essa... É o ídolo dele. E é aquele que procurou enfrentar esse avanço, curso, desde então, de uma, vamos dizer, de uma força do pensamento leigo na vida da cultura. E isso significa, portanto, que vai longe. De longa data, o Olavo veio da esquerda, passou pela astrologia, pelo islamismo, sempre aqui dentro de uma corrente, desta corrente tradicionalista. E acho eu que, na década de 90, ele teve um insight, um estalo de vieira, mal comparando, quando ele fez a conversão deste pensamento, que é fundamentalmente regressivo e antimoderno, e quando ele encontrou, para esta visão tradicionalista, quase esotérica, ele encontrou um caminho de aplicação ao mundo contemporâneo. Quem leu O Jardim das Aflições, fica sabendo que isso aconteceu numa noite, em que ele foi ao MASP, ver uma conferência de José Américo Peçanha, no curso organizado por Adalto Novaes sobre a ética. Então, não deixa de ser significativo, em suma, historiarmos este fato, e saber que ali ele encontrou, na palestra do José Américo, da qual ele demonstra inveja profunda, ele, podemos dizer assim, mas sem querer psicologizar isto, ele, em suma, percebeu que a palestra no curso da ética era sobre Epicuro, Epicuro, que foi, de certo modo, o primeiro objeto de reflexão de Marx, e naquela relação entre Epicuro e Marx, ele vê uma espécie de sinal dos tempos, que essa, a nossa cultura contemporânea, ela teria o lado epicurista e o lado marxista, na verdade, luta de classes e sensualismo, digamos, seriam duas linhas de força que acabaram se cruzando e definindo uma cultura contemporânea que precisaria ser, portanto, revertida por alguma coisa que, nos anos 90, ele atuou e foi, vamos dizer, precoce, oportunista, no sentido estrito, em entender que as redes sociais tinham uma função fundamental para isto e criou, quer dizer, um campo de pensamento conservador, para dizer o mínimo, mas que tinha esta direção política, que, por sua vez, agora se ligava ao neoliberalismo, ou seja, de certo modo, ele abandonava a Idade Média e encontrava o canal de intervenção na vida contemporânea. Bom, tudo isso alguém deverá historiar em algum momento, essa história, quando houver condições, de fazer como essas duas coisas, afinal, se juntaram, o bolsonarismo com o olavismo e como que, e com, em soma, o Orville, e como essas coisas significam que a cultura é estratégica para a luta política contemporânea. Por isso é que eu acho que quem está pensando a política, vivendo a política, sem pensar nesses bastidores, esses meandros, essas linhas de força que são culturais, estará, muitas vezes, patinando ou perdendo terreno como é que esse jogo está sendo jogado. Quem lê o livro do Olavo de Carvalho vê o quanto ali ele foi fundo na pesquisa dos vários métodos de hipnose de massas. Então, e como que é? Então, reflexões importantes ali, significativas, sintomáticas, sobre hipnose de massas. E tudo isto, afinal, resultou nessa conjunção, fez com que na eleição, nas eleições de 2018, nós tivemos esse quadro inacreditável que nossas tias, nossos primos, nosso vizinho, não sei o que, vocalizavam Olavo de Carvalho, sem saber quem é ele. Mas isso significa, isto veio junto com a tal algoritimização, que é, em suma, que os Bolsonaro foram elogiados dos filhos, ou especialmente os mais especialistas nisso, pelo Steve Bannon, que considerou que os brasileiros estavam inovando nesse campo, ou, em suma, mostrando grande desempenho, nessa manobra que consiste em você rastrear, pelos meios de massa e pelos algoritmos, todos os setores da sociedade, fatiá-las, identificar onde estão as paranoias, onde estão os medos, os fantasmas sociais, onde eles se localizam, e atacar estes fantasmas, atrelar estes fantasmas ao grande fantasma, naquele momento. É antipetismo, anticomunismo, e ao mesmo tempo, a pauta de costumes, tudo isso, anti-liberação sexual, etc., de aborto, o que seja, todas essas bandeiras unidas, no sentido de identificar onde estão os flancos a serem atingidos por uma, portanto, por uma ação de propaganda muito diferente daquela que se achava que ia decidir as eleições, a propaganda pela televisão, etc., e as análises políticas trabalhando com essas coisas. Desculpe, eu estou me estendendo um pouquinho nesse campo aqui que é, bom, todo mundo já sabe disto, de diferentes maneiras, mas eu estou apenas lidando, ligando esse fio da conversa à importância de entender por que que, então, a cultura é estratégica, por que que ela é fundamental nesse momento, por que que é ali que tem um debate e que, portanto, sem a relação com, vamos dizer, o entendimento da cultura, não é possível responder politicamente ao quadro que está colocado. Bom, dito isto, então, eu quero aqui lembrar, puxar um outro fio cultural para, vamos dizer, contrapolo a isto que eu acabei de dizer. E é o seguinte, quando a gente lê o manifesto antropófago de Oswaldo de Andrade com a atenção, estou falando, portanto, aqui, novamente, de um escritor, porque no sentido de pensar o que que os escritores disseram ou têm a dizer, enquanto, vamos dizer, vozes, não é, que estão ligadas ao repertório da vida cultural. Pois bem, o Oswaldo de Andrade, como todos sabem, preconiza a antropofagia como um modo de resposta dos povos periféricos aos seus colonizadores, mas que é uma resposta criativa, que mais do que isto, é uma forma de você tomar para si o pensamento do outro e transformá-lo, e transformar-se na relação com o outro. Uma coisa mais complexa do que isso, ele fez uma relação muito criativa com o pensamento selvagem, o pensamento ou as práticas rituais indígenas e a concepção da antropofagia entre indígenas, que não é canibalismos, mas significa absorver o outro, assimilar o outro, e Oswaldo dizia que esta é uma vocação fundamental de uma cultura criadora no Brasil. Esta ideia, o pensamento do Oswaldo, às vezes, fica pensado como se ele fosse lá datado no modernismo, também ele foi muito batido. O que eu quero dizer e chamar atenção no Manifesto Antropófago é um momento em que ele fala que tem a alta antropofagia, que é essa de que estávamos falando, mas tem a baixa antropofagia e que não é possível pensar a alta antropofagia sem entender a baixa antropofagia antropofagia que graça, que come por baixo e por dentro de longa data a vida brasileira. No fundo, a baixa antropofagia está profundamente ligada ao autoritarismo brasileiro, mas ele diz que ela se caracteriza por quatro, ele dá quatro palavras para definir a baixa antropofagia e são inveja, usura, calúnia e assassinato. Ora, vocês vão te conviver comigo, isso é uma síntese perfeita do bolsonarismo. Síntese perfeita. Inveja, a gente pode aqui relacionar, na verdade, inveja, ele usa também o Oswald a palavra peste, né? para isto. E lembra a peste emocional, como falava Wilhelm Reich, né? A peste emocional que consiste nessa posição em que você se dilacera frente ao gozo do outro. O gozo do outro te é profundamente ofensivo, né? Isso está na base da psicologia de massa do fascismo, né? Que onde apareça uma espécie de sobra de felicidade, isto seja alguma coisa a ser atacada. Eu acho que isso come por baixo desse conjunto. Agora, usura é fácil localizar a associação com o neoliberalismo desenfreado, a economia à frente, em suma. Paulo Guedes está, vamos dizer, encarnando essa linha de força nesse quadro. Calúnia é fake news. E fake news significa calúnia instaurada em método, em sistema. não é aquele veso que sempre existiu da vida política, sempre você atacar com mentiras, usar os meios que tem. Quando você tem meios de massa, eletrônicos, com esse poder de radiação e com esse poder de controle, a fake news ganha, a calúnia ganha uma dimensão como ela nunca teve. Ela é sistemática. e assassinato. Assassinato eu não vou comentar, mas em suma, basta pensar. Quer dizer, relação com milícias, proximidade ou elogio da ditadura, da tortura, necropolítica explícita, afirmação de que a ditadura deveria ter matado 30 mil. tudo isso, para dizer pouco, faz parte desta, digamos, constelação. Então, no caso da Marielle, que é assassinato, é assassinato político, esse assassinato, ele é complementado nas redes sociais por calúnias, porque não são só os tiros reais, mas os tiros, vamos dizer, informacionais, quer dizer, os tiros daquilo que o Eugênio Guth trata no livro dele, quer dizer, totalmente ao arrepio de qualquer fundamento factual, é preciso que a assassinada seja ao mesmo tempo relacionada com o crime, com o tráfico, com a promiscuidade, com a bandidagem, etc. Porque são duas faces do mesmo assassinato. e eu acrescentaria com Oswald essa outra terceira, a inveja, porque ela é bela, ela é exuberante, ela assume a sua sexualidade de uma maneira que não é matar qualquer ator político, muitas vezes se perguntou, mas cadê o fato que vincularia exatamente a morte de Marielle com algum nexo, que esse nexo diretíssimo, não foi achado nesse plano propriamente factual desse tipo, porque tem alguma mistura sinistra de inveja, assassinato e calúnia. Pois bem, eu estou dizendo tudo isto porque essas coisas são contribuições da cultura para pensar esses processos, não é? E porque trata-se de reverter, não é? E reverter forças que atuam em massa, mas num momento justamente em que essas forças, elas também no poder, elas são obrigadas a revelar, a lidar com seus próprios flancos, com sua vulnerabilidade. Então, uma delas são as pistas que os, em suma, que as ações não visíveis deixam, mas por outra o próprio vírus que aparece como um antagonista real. O vírus é um antagonista real, é um fato novo que está ligado a, ele é uma resposta que o acaso trouxe, mas que diz respeito a, ele é, ele coloca problemas para alucinação, porque tudo isso que nós estávamos falando, essa baixa antropofagia supõe alucinação, ela só funciona inclusive em rede porque ela trabalha com hipnose, delírio e alucinação, como estamos falando, que é trazer à tona fantasmas, lidar com eles, e o fantasma se recusa a encarar um real que não seja absolutamente paranoico, da presença desse outro visto como inimigo, como o inimigo total, a única coisa que, que mexe com esse, esse delírio organizado, eu digo, não só do próprio Bolsonaro, eu digo do, do bolsonarismo de, de massa ali, é, é o, o real, e o real não é o real, aí é, tem que ir um pouco além do, da realidade factual, da qual a gente fala do plano da linguagem, do que, vamos dizer, lacanianamente, seria da ordem do simbólico, né, parece inútil contracenar com isso na palavra, não é, no simbólico, e o real, no sentido lacaniano, é uma instância incontornável, algo que aparece de tal modo que não há para onde fugir desse real, por mais que se dê voltas, né, e isso tem um traço assim, nesse, nesse negócio, inclusive o real, no sentido aqui, para além do fato, quer dizer, porque é uma instância já do inconsciente, mas o real enquanto aquilo que você não vê, mas é incontornável, né, o real é aquilo que não dá para não ver, mesmo quando é invisível, então, esse é um dado novo nessa história que estamos vivendo, né, e isto tem produzido dificuldades e defecções, não é, e em suma desgaste para esse tipo de construção, né, eu quero comentar o texto que saiu recentemente na Ilustríssima, o texto do Nuno Ramos, que chama, acho que, O Baile da Ilha Fiscal, e é um texto longo, é, num ensaio bem próprio deste, que é um artista, eu estou citando aqui, é, escritores, críticos, artistas e tal, porque, porque é como se a cultura não tivesse tão evidente o que ela tem a dizer nessa situação e o meu papel aqui está sendo de trazê-la, né, à tona, o Nuno Ramos faz toda uma consideração sobre a dificuldade de pensar que está nos acontecendo, quer dizer, o real do bolsonarismo, né, ou do, o real do quadro que nós estamos vivendo, que é uma espécie de incontornável que a gente não sabe se vai indo para frente ou vai indo para trás, se vai se desagregando ou se vai se consumando, né, ele lida no texto dele com esta ambivalência, né, eu acho que assim, do ponto de vista do personagem, tem horas que a gente não sabe se o Bolsonaro está no limite de que aqueles seguranças dele virem como se fossem aqueles guardas de hospício e ele seja de repente, o delírio organizado passa do ponto e ele enlouquece de vez, a olhos vistos, ou seja, não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é um lado que a gente vê que tem uma tal negação da realidade, um comportamento paranoico, sistemático, aquilo é de louco, que, no entanto, está ali, funcionando, mas ao mesmo tempo parece ter controle e ao mesmo tempo a lógica da, aquela lógica funciona exatamente assim, mas, portanto, é isso que eu estou dizendo, a gente não, como diz o Nuno no texto dele, a gente não sabe se isso está indo para diante ou para trás e é uma coisa que gira, gira em falso nesse discurso em que ao mesmo tempo é que todas as, somos os sinais de que há uma vocação para o golpe ali no tempo que aquilo é como que denegado e isso é que serve para criar uma ordem de confusão discursiva com a qual não é possível tentar se entender, né, ou tentar se rebater nesse plano e tal. Aí o Nuno Ramos, no texto dele, oferece uma imagem que eu achei interessante, eu estou falando aqui, olha, novamente estou dizendo, são aquelas coisas que só, que artista, ensaísta, escritora que diz, não é o analista político, não é? Mas ele, depois de procurar muitas formas de tentar entender que figura encarnaria, não é? Este real, ele fala no anão cem anos, cem anos, não é o anão centenário, o anão de cem anos, é o anão cem anos, para falar em duas palavras, como disse o presidente a proposta da PF, duas letras, melhor dizendo, para falar em duas letras, o anão cem cu. Essa imagem que ele coloca ali é uma imagem interessante para esse complexo Bolsonaro-olavista, que é o seguinte, é uma visão retentiva, o Nuno achou isso não sei aonde, ele disse que é uma figura, uma entidade telúrica, presente em várias culturas, essa imagem do anão que não defeca, porque de fato tem uma visão retentiva da história, que está ligada àquilo que estamos falando do avismo, a história não pode ir para frente, se não, na visão deles, virá comunismo, não pode defecar, porque defecar é aceitar o outro, o Nuno diz assim, psicanaliticamente, você produz algo que sai de você, mas é um outro, se defecar, do ponto de vista dessa paranoia, não sei se vocês estão me achando louco, mas se defecar, sai comunismo, eu quero dizer, se a história seguir, eles acreditam que isso vai direto, nunca vi ninguém acreditar tanto no comunismo, eu não conheço nenhum comunista hoje, que tem a mesma fé, messiânica, mas ao preço dessa retenção, não pode ter anos, por quê? Se sair, sai comunismo, se entrar, entra homossexualismo, então, então, é um complexo retentivo que faz com que tudo isso seja, é uma coisa, é sem projeto que não seja de um golpe suicida, é um negócio assim, aspecto que o Nuno trata lá, isso tudo coloca em jogo a ficção, a narrativa, a disputa pela hegemonia das narrativas, se tornou a grande luta política no mundo, não é? Mas, no Brasil, se a gente pensar um pouco o que é uma narrativa, o que é a ficção, o que é a ficção literária, e se a gente fizer um contraponto entre a ficção literária e as fake news, eu acho que a gente também entende, talvez, alguma coisa mais sobre essa luta que é política e cultural. Dita-se em poucas palavras, a ficção literária, ela é sempre aquilo que nos permite tomar, ocupar o lugar do outro, ou seja, toda a milenar tradição da ficção, da narrativa, diz que nós chamamos de literatura, é alguma coisa que supõe, é uma prática que supõe que você se desdobra em outros, você aceita ser outros, e você aceita que o outro entre em você, é um processo que um jovem crítico literário e teórico chamado Alexandre Nodari, que dá aula na Universidade Federal do Paraná, ele chama de obliquação, a literatura permite a obliquação, ou seja, eu me coloco no lugar do outro, e me colocando no lugar do outro, eu me vejo de outro lugar, que não é aquele do ponto de partida, como diria Clarice Lispector, tenho eu, tenho outro, eu posso me tornar um outro, mas o outro do outro sou eu, e isso fez uma volta, e essa volta é que é transformadora do ponto de vista das atividades, da arte, naquilo que ela supõe esse girar, na possibilidade de você ter essa, você viver no gênero, na classe social, na época histórica, na espécie, no que seja, você pode experimentar ser outro, ao mesmo tempo sabendo, transpondo-se sendo outro, sem deixar de ser você mesmo, mas, na verdade, se você passa pelo processo, você mesmo transformado, de algum modo. Então, isso é uma coisa que marca a ficção, enquanto a narrativa ficcional, como uma capacidade que supõe esse movimento. As fake news, elas atuam no sentido de bloquear essa passagem, bloquear a possibilidade de você se colocar no lugar do outro, porque o outro é a ameaça sobre você. Aquele procedimento que eu estava dizendo no início, que é de que você chama os fantasmas e para poder encarnar, vamos dizer, sincronizar o fantasma daquelas pessoas, daquele grupo social, com esses grandes fantasmas, o comunismo que está em toda parte, a Folha de São Paulo é comunista, a Veja é comunista, não sei o que, tudo, porque esta figura faz parte de sempre variações sobre estão querendo ocupar o seu lugar, te invadir, e isso é uma espécie de bloqueio da capacidade de obliquiação, a capacidade de fazer este jogo que a arte faz, que a literatura faz, e nesse sentido não é à toa, e por isso que eu repiso aquilo que eu falei no começo, por todas essas circunstâncias, mas por sua natureza mesma, a arte, a cultura, a literatura, a narrativa, a ficção, elas são fundamentalmente políticas, porque elas são um modo de existir, de viver, de agir, de sentir, que se opõe frontalmente a este, em soma, a esta, esse molde aí que foi criado, que está ligado ao processo que estamos vivendo. Então, no fim das contas, eu acho que que a gente precisaria também lidar com, vamos dizer, com essas instâncias, vamos dizer, da imaginação, da cultura, da literatura, para contribuir para, vamos dizer, também para o processo político que estamos vivendo. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo que eu penso hoje em dia em que existe alguém que acredita num perigo comunista estreita. Nem em Cuba as pessoas acham que existe um perigo comunista estreita. Na China também não. Mas agora, nesse discurso conspiratório, eu fico com uma dúvida se, na verdade, existe uma busca por ordem que seria mais um quadro neurótico, a gente pode dizer, tentar impor uma ordem, impor uma regra, o Bolsonaro como aquele líder forte que faz o que quiser e é o que manda e é o que sei e é o que faço, ou parece ser a sua hipótese, se a gente está numa dimensão psicótica, uma questão caótica, um discurso que não faz o menor sentido, que revém ali sem estruturação, movido ali, talvez se a gente pudesse falar de uma função de morte, eu vejo muito isso nesse governo, um governo que tem uma dificuldade de ser propositivo, ele só consegue destruir, uma função de morte ali sem freio. então a minha dúvida é essa, ele é um governo que busca a ordem mais neurótica ou ele é nesse caos psicótico? E se for esse segundo caso, quais foram os fatores, quais são os fatores talvez estruturais, de longo prazo, que fizeram com que a sociedade inteira entrasse nessa ordem, nesse discurso psicótico, comprasse essa história? Então, essa é a minha dúvida, o Bolsonaro, ele está mais para uma neurose ou mais para uma psicose? se for para a psicose, por que que isso foi comprado? Por que que a sociedade embarcou nessa? Eu, hoje em dia, eu já achava isto antes da eleição, mas hoje eu não tenho a menor dúvida, este é um processo psicótico, não é neurótico, quer dizer, não se trata de o reclamo da ordem no velho sentido, aquele, a figura paternal autoritária que põe em ordem a vida social como ela precisa, ela precisaria, respondendo a uma necessidade de ordem. Isso, de certo modo, foi o discurso do golpe de 64, esse vinha, encarnava essa perspectiva. O bolsonarismo não veio nesta onda, não é? Então, acho que é que é uma coisa de outra natureza e aí você pergunta muito bem, mas como foi possível? Porque será que tem psicóticos a dar com pau em toda parte? Você diz, como que a sociedade inteira entrou nisso? Primeiro, não foi a sociedade inteira, isso é super importante. o próprio Bolsonaro fala como se ele, tendo sido eleito, falasse em nome de um povo que seria a sociedade inteira. Quando, na verdade, a fração que embarca na psicose é uma fração bem menor que isso, mas que parece ser um esteio fundamental onde ele se apoia. acho que, bom, por tantos motivos, tantas, vamos dizer, forças, tantas correntes se agruparam, tem aqueles que achavam que Bolsonaro se prestava ao papel de rainha da Inglaterra, como até hoje ou até pouco tempo, nos últimos dias é que eu não escuto mais isso, mas até duas ou três semanas atrás, ou quando surgiu pelo menos a pandemia como um real no país, eu vi os analistas falando, é a hora de silenciá-lo, deixa ele lá e as decisões tem que vir de gente capaz de pensar essa grave situação. Hoje em dia eu não vejo mais quem diga isso, porque os dois papéis possíveis para pensar teatro, eu gosto de pensar que eu sempre o Zé Celso, que para mim é uma figura inspiradora, maravilhosa, o Zé Celso pensa a vida pública como teatro, que figuras que o Bolsonaro, alguns pensariam a rainha da Inglaterra, mas ele é um Napoleão de hospício nato, a minha impressão é de que é um processo psicótico, processos psicóticos de massa não significa que a pessoa, cada um dos indivíduos é um psicótico, mas que embarca-se numa construção psicótica, que é um fenômeno de outra natureza, então as pessoas mais, em suma, que a gente conhece, são pessoas normais, pessoas em suma, não são malucos, como a própria figura que catalisa tudo isso, mas houve uma construção e essa construção atendeu, por um lado, a demandas, e por outro lado, ela foi oportunista para fundos que se abriram, e aí tem uma análise política que, em suma, desde 2013, as forças que vieram à direita e à esquerda, a insatisfação com a política, como aquilo tudo catalisou, não é? E como tudo isso, afinal, vai para uma figura que parece puxar para si, não é? uma espécie de demanda flutuante, não é? Nós falamos aqui, não é, Tomás, naquele dia que a gente se encontrou sobre o Ernesto Laclau, aquele pensador da política, que pensa justamente em termos lacanianos e pensa o populismo, não é? E ele diz coisa interessante sobre essa flutuação, não é? A flutuação da demanda de uma figura catalisadora, ela pode flutuar para a direita e para a esquerda, e às vezes justamente parte do eleitorado do Lula migra para o Bolsonaro por uma coisa que envolve não propriamente ideologia política, mas essa catálise de um inconsciente, que não propriamente consciente, e que afigura uma série de fatores, de acasos infelizes, inclusive a tal facada que simplesmente deram corpo ao mito, não é? O mito quer que o seu corpo seja sacralizado, a facada sacralizou o corpo mítico, não é? Em soma do chamado mito, não é? E isto, e isto cria cria um um efeito que acho que não soma, tem, são muitos fatores em jogo, é uma onda complexa, mas eu acho que isso, é um fenômeno de psicose de massas que tomou uma parcela da sociedade brasileira que se ancora nas redes sociais e no qual o governo talvez se ancora, e que é muito importante, eu acho, para nós sabermos que existe a erosão, o desgaste, não é? E que esse desgaste significa que pessoas que embarcaram nisto podem acordar disto, podem, de repente, se dar conta de, isto é super importante neste momento, porque, primeiro, não é o bloco, a sociedade brasileira em bloco, mas é franja, e pessoas que embarcaram, às vezes, pessoas que não tinham motivos para comprar aquilo que entraram e que os fatores, inclusive o real, não é? Do vírus, foi, é um, está sendo um elemento fundamental para puxar algo desse tapete alucinatório, não é? Então, eu acho que nós devemos prestar atenção nisso, nessas, nessas aberturas que se não, essa erosão, e não pensar isso só em cálculo político partidário, porque se pensar só em cálculo político partidário, eu acho que você já eleitoraliza um processo que é muito mais complexo, delicado, do que isso. Um dos grandes problemas da eleição passada foi pensar tudo em termos políticos partidários sem se ter dado conta da imponência de um acontecimento, que era preciso ter uma leitura mais cultural, mais da ordem do inconsciente de uma coisa para entender aquela força que estava em jogo ali, não devíamos cair de novo nessa esparrela de formar frentes político partidários, frentes não, mas de correntes político partidários se digladiando para o espólio de uma possível tentada vitória sobre o bolsonarismo. Tem isso, isso sim, é normal que aconteça no processo político, mas eu acho que com uma abertura capaz de entender o que é essa saída, o luto que a gente espera que muitas pessoas façam, que partes em suma do povo brasileiro façam isso e a arte tem importância para isso. Eu estou por aqui não estou falando dizendo, porque ela demanda outro tipo de... Ela é antipsicotizante. Vou só citar o final do seminário do Lacan chamado As Psicoses, ele diz justamente isso, que a troca simbólica, que é você se colocar no lugar do outro, você dar a palavra ao outro, você ouvir o outro, tudo isto é o que, mas eu, permite o funcionamento do simbólico que não seja o psicótico, porque se não, quando ele diz é como se fosse naquele carrinho de parque de diversões, que todo mundo está num carrinho que só tem acelerador e não tem breque, e o grande barato é se chocar com os outros, ele diz, o destino disso é uma mega colisão de tudo no meio dessa loucura, isso é uma espécie de psicose, um efeito psicótico geral, digamos assim. você apontou muito bem que a cultura é o alvo e a cultura provavelmente seja a substância da ação política que precisa ser feita para remover essa escalada psicótica, é interessante que o Orville, o livro ao contrário é também e eu fiquei impressionado com a matéria hoje, eu não tinha ideia disso, é também o contrário do livro, é uma ação para dizimar a cultura e a pergunta é assim, como o setor da cultura ou como as pessoas que atuam na cultura em sentido amplo podem fazer política, porque nós vivemos um período em que nós precisamos fazer política. Eu penso sempre na forma de uma frente democrática antifascista, defender o curso da democracia e isolar e superar aqueles que se situam claramente num campo antidemocrático com o projeto de destruir a democracia. Mas eu não sei, Zé Miguel, como é que a gente pode fazer isso, de que forma, além de abaixo-assinado, a gente pode atuar. Nós somos um tipo de gente que quando a situação é grave, a gente resmunga, mas quando ela é muito grave, a gente faz abaixo-assinado. Não pode ser só isso, como a gente pode agir. eu não seria o caminho da ação política dos escritores, dos artistas, dos jornalistas, dos professores, das pessoas, enfim, dos cientistas que atuam na cultura. O desenhador viu a Vesto Livre como se fosse uma síntese, uma verdadeira condensação de tudo isso que a gente estava falando. Eu diria, então, que se a cultura, como você disse bem, é a própria substância daquilo com o qual nós podemos fazer essa resposta política, a matéria dela é cultura. Eu acho que tudo o que se faz em cultura é político e é, então, é importantíssimo. Tudo. Em diferentes faixas de frequência, diferentes faixas de frequência, porque os agentes culturais, os artistas atuam em, vamos dizer, em escalas diferentes. E é importante que haja essas diferentes escalas. Das menores, pessoa que tem uma pequena biblioteca num lugar em que não existe acesso a livro, e que são tantos, pessoas que promovem leitura, pessoas que fazem atividades de ensino, pessoas que, a Mônica, o que ela está fazendo com a coisadora de casa, convidando gente, promovendo encontros maravilhosos, tudo isto é político, em diferentes escalas e tal. Agora, que a Anitta, que é um ícone nacional, ela de repente resolve, confessa que ela não entende de política, deveria entender, chama alguém para conversar e explicar política e carrega consigo o público dela, isso é super importante também, neste momento que isso está acontecendo. As periferias que criaram o rap, por exemplo, são fundamentais para o que acontece de cultura no Brasil, dos anos 90 para cá. Um dos grandes acontecimentos foi o grau de articulação de presença que negros pobres das periferias ganharam e se tornaram atores culturais importantíssimos. Isso vai, por exemplo, para o desfile da Mangueira, fazendo uma visão a contra apelo maravilhosa da história oficial, ou seja, o Brasil é um país muito potente, é uma coisa que tem uma multiplicidade de modos de ser, que é uma coisa que não desapareceu, embora o quadro deu uma revertida com uma força que encontrou espaço para ter esse grau de influência e chegou ao poder. Então, a minha resposta, Eugênio, eu volto para você, eu li o seu texto sobre a frente democrática, e é isto mesmo que eu acho, é isto mesmo que eu acho, o momento é de antifascismo no Brasil, esse negócio, toda essa coisa de não assumir esse, é o que o João César de Castro Rocha, pensa pelo que eu li numa entrevista que ele tinha feito sobre o Orville, trazer isso à tona, é para mobilizar o antifascismo que existe em tanta gente, em nós, e desfazer os impedimentos, inclusive aqueles que no seu artigo você dizia, quem dizia, não, mas por que, que democracia é esta que vamos defender, você diz, não, existe uma frente, existe uma linha, antifascista que é preciso afirmar que ela é fundamental e ela está ligada à cultura, então, todos os meios para isto. O que eu penso assim, que diante desse quadro político, antes do vírus, da pandemia e do que nós estamos vivendo, já acontecia em quem faz cultura e arte a dúvida que é, a gente vai fazer um embate direto, no discurso e tentar impor um jogo de forças, de deixar muito claro o outro está errado, porque é óbvio para nós que ele está, mas ele está louco, então, não adianta muito você fazer um embate direto, você vai pontuar e colocar o seu lugar ali, mas não necessariamente você está agindo de um jeito que com grandes chances de sucesso, de reverter um quadro psicótico no outro, mas é um ímpeto, muitas vezes a gente não se aguenta e se coloca diretamente. De outro lado, por outro lado, tem uma outra situação que é a cultura, a gente já viu no Brasil a cultura sobreviver à ditadura, então a gente tem uma fé de que a cultura, o fazer criativo, ele é um bem humano maior do que isso, ele é uma necessidade humana, ele é uma coisa que nos faz, não bichos nos diferencia e que isso vai, de alguma forma, isso vai passar, isso passa e a cultura dura, perdura, inclusive nesses momentos até com mais força porque ela é mais necessária. Existem esses dois lugares onde a gente fica meio sambando, de um lado a gente quer brigar, de outro lado a gente quer fazer, simplesmente esperar passar. Isso já era um pouco o sentimento que a gente sentia e vivia e compartilha com outras pessoas que fazem arte por causa do nosso quadro político. E aí vem a pandemia, vem o vírus, vem o real, esse real tão real que não tem nem jeito de, eles até tentam negar esse real, mas ele é maior do que tudo isso. A pandemia, ela coloca as pessoas num estado emocional muito, muito, muito mais sensível. Claro, está todo mundo com medo, está todo mundo agoniado, está todo mundo incerto em tantas coisas, está todo mundo vulnerável, não só na saúde, mas no pagamento das contas, em como vai sobreviver. E as pessoas estão num estado emocional que eu entendo que ele é um forte aliado, é um custo muito alto, eu preferia não ter esse custo, mas ele é um forte aliado à entrada, à reentrada talvez, da importância da arte e da cultura, porque a cultura e a arte, no momento em que a pessoa está tão emocionalmente abalada, ela é uma resposta direta como uma organizadora daquilo que se sente, como uma unificadora das pessoas, do que elas estão passando, é quase uma fé de que até nos corações, não em todos, mas em muitos corações de pessoas que estão dentro dessa neblina psicótica, nesse surto, ali existe, também bate um coração e que nesse momento de fragilidade, meio que produzido por esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, que isso pode ser uma via, entendeu? Uma via em que a cultura pode chegar não em forma de um abaixo assinado, que a gente também assina, mas também em forma de um diálogo direto, de um encostar diretamente na pessoa para dizer, olha, isso aqui é o que a cultura oferece, ela nesse momento aqui, ela te traz uma via para que você sinta até mais do que pensa, o que pensar parece um problema, mas sentir em algum lugar há de ter em todo mundo. Uma ressintonia. Exatamente. Uma janela de oportunidades, não seria uma janela de oportunidade para a gente se rever, talvez desfraudar esses missões dos fantasmas? O vírus não estaria abrindo essa oportunidade para a gente também, se rever o que vai ser o daqui para frente? A gente não sabe como fazer arte nessa situação, a gente vive de estar com pessoas, cantar para pessoas, presentes, tocar para pessoas, presentes, isso está em suspenso, o Sesc, Danilo, abriu uma janela linda, maravilhosa, de trabalho, remunerado, artistas e tal, mas assim, isso é uma coisa que está todo mundo que nem louco, pensando e repensando como fazer, mas mesmo assim, a gente não para de produzir e produzir agora tem esse significado de entrar na vida das pessoas e mostrar que assim como os profissionais da saúde cuidam da vida das pessoas, os profissionais da cultura cuidam da alma das pessoas, do mundo humano que existe nas pessoas e reorganizam um pouco, é um estado agudo em que a sociedade, que o planeta todo está e isso pode ser uma via em que a cultura pode entrar que não seja um embate partidário, que seja uma coisa que ele, olha, é aqui que a gente age. Uma vez, alguém me disse uma coisa que me ensinou muito, você não enfrenta cachorro louco, você não vai de frente com cachorro louco, então tem momentos de brigar de várias formas, mas não esse embate porque ele não está nesse código. Agora, acho que tem uma luta importantíssima em todos os planos que é de responsabilização, porque o delirante ele não se responsabiliza por nada, é o modo dele agir, ele fala uma coisa agora e pode falar outra, não importa que ele falou há algum tempo atrás que era uma gripezinha e agora a coisa toma outra coisa, ele pode agora não repetir isso, ele repete de outro modo ou como se não tivesse dito, nada disso importa, ele acabou de dizer que ele não falou de jeito nenhum em Polícia Federal naquela reunião quando ele falou, mas aí ele nega o que ele mesmo disse, isto é aquela estratégia que o próprio Nuno apontou e é alguma coisa que eu acho que um dado fundamental é responsabilização, quer dizer, as instituições, ele tem que ser responsabilizado, as instituições tem que ser cobradas por todas as formas em que se mostrar que o que ele falou não corresponde a fatos, agora voltando aqui ao tema do Eugênio, isto é uma coisa que todo mundo de algum modo pode fazer em escala pessoal, mas em todas as frequências, eu acho que esse é o lugar de enfrentamento fundamental, e o terceiro ponto é esse de que o confinamento, o isolamento nos deixou uma retração, por outro lado, como eu tinha dito no começo, também uma expansão inesperada, porque novas formas ou modos de estar de pessoas que estão em muitos lugares diferentes, os contatos também se dão, e com um espaço em que há essa distância, de certo modo, como é sabido, quando a roda produtiva para de girar compulsiva e compulsoriamente, porque esse é um dado da vida contemporânea, que a roda produtiva não descansa em absolutamente nenhum momento, e ela leva consigo tudo, inclusive os processos artísticos, todos atrelados a isso, e nós vivemos um momento em que essa roda produtiva para e dá um efeito estranho, mas também de uma certa distância ou silêncio e tal, que leva você a entender melhor, ou se colocar mais vulnerável, quer dizer, e disponível para isso, de elaborar a sensibilidade, saber o que e como que você faz com isso, né? E aí é uma oportunidade, como vocês estavam dizendo, para esse lugar da arte, né? Que aparece ali e... Então, acho que concordo com você, acho que a gente... que ao mesmo tempo isso, insisto nisso, se dá em múltiplas escalas, muitas faixas de frequência, né? E... e acho que estamos vivendo isso em rede hoje e tal. agora... É... E toda... E a janela de oportunidade é... Nós vivemos entre uma ameaça diária de golpe, porque, de fato, esse governo não tem projeto que não seja o golpe. Não tem projeto que não seja o golpe. Isso já ficou mais do que escancarado. E o golpe para quê? Também isto, não é? Pelo golpe, tem uma coisa... suicidária, necropolítica, ou o que seja, porque é a tal história do anão retentivo, que quer que a história pare. É uma loucura, mas é isto, né? Tem uma coisa muito interessante que é repertoriar uma trajetória, repertoriar uma história, referenciar um pouco desses discursos que, à primeira vista, parecem simplesmente sem perna e cabeça. não que eles não sejam, eles são também sem perna e cabeça, mas eles têm uma certa organização, eles têm uma organicidade, eles têm pontos de origem, né? Esse orvil, o livro que você mencionou, enfim, acabou de sair algumas matérias sobre isso. Eu acho que tem aí, efetivamente, uma coisa muito importante para a gente compreender a lógica do bolsonarismo. e eu acho que tem também uma dimensão que é, que excede o Brasil, vai além e que alcança um plano internacional. Porque, enfim, Steve Bannon e aquele outro russo, o maluco, um tal de Tuck, outro dia saiu um texto muito interessante de um pesquisador norte-americano do Colorado, em Boulder, que estuda justamente esse pensamento, esse novo tradicionalismo, etc. Então, quando a gente vê os discursos do nosso maluco chanceler, do nosso maluco ministro da educação, da Damares, etc., esses discursos, eles aparecem para nós como completamente descabidos, como puro delírio alucinado, mas no seu caráter delirante eles têm referência. Você fala do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho é um sujeito que tem contato com o Steve Bannon. Então, tem aí uma certa lógica nessa loucura que a gente precisa compreender para não se perder. Porque, se a gente imaginar que o Bolsonaro é simplesmente um maluco de pedra, a gente fica desarmado. Eu acho que a gente precisa aprender a compreender o método dessa loucura. É óbvio que é uma psicopatia. É óbvio que tem ali uma coisa que você olhando com olhos ingênuos até é da ordem do impossível. Mas, enfim, outras figuras históricas do século XX também apresentaram essa dinâmica do incompreensível, do impossível e, finalmente, do insuportável. Eu recordaria apenas aqui um aspecto que me parece interessante da gente reter, o Otávio falou, da Hannah Arendt, que é uma autora que é muito cara para mim, a maneira como ela definia a ideologia. Porque, claro, essa ideologia não tem como a gente entender isso na chave do marxismo. Nós não estamos aqui lidando com falsa consciência, nós não estamos aqui lidando com a universalização do particular. O ideológico no governo Bolsonaro e no bolsonarismo enquanto tal, no nível nacional e mesmo mundial, ele é muito explícito, ele não esconde nada, ele diz tudo. A gente precisa aprender a ouvir esse tudo que ele diz. E a Hannah Arendt, ela diz o seguinte, que a ideologia devia ser entendida como lógica de uma ideia. Ou seja, dadas certas premissas, você estabelece um mecanismo de dedução lógica a partir da qual tudo pode funcionar. E o que é muito forte é exatamente isso, que tudo funciona. porque você dá às pessoas que não têm um entendimento político mais aprofundado uma chave de entendimento do mundo, deles próprios, de como é que eles se situam no mundo. Então, o que eu acho que é muito importante? A gente não perder de vista que há uma psicopatia enlouquecida, mas que há uma dinâmica organizando essa psicopatia. Para a gente não ficar com a impressão de que, hoje que o Bolsonaro é uma espécie de gênio político ou de que ele é simplesmente um palhaço fazendo estripulias. Porque essas estripulias têm orientação. Eu achei muito legal esse aspecto. Eu queria um pouco ouvir teu comentário. Obrigado. tudo que eu vim falando, as escolhas que eu fiz hoje aqui para falar foi nessa direção. Exatamente para que essa loucura a gente entenda como que ela funciona segundo, ela é articulada e é isto que, muitas vezes, nos recusamos a ver simplesmente pensando com uma coisa da ordem do sem nexo, que faz com que a gente reage, vejo muito se reagir assim, o espanto, o assombro, não é? E aí as pessoas não param de se espantar, de se assombrar, de se assustar. Quando aquilo já está, aquela, aquele caminho já está traçado há muito tempo, não há mais com o que se surpreender, não há mais com o que se assombrar, não é? Embora seja assombrante e assustador, mas não é exatamente que, porque a cada, porque nos colocamos na posição de a cada vez nos surpreender diante disso. A gente precisa sair dessa posição e entender que tem essa lógica, quer dizer, esse princípio está estabelecido, tem um modo de funcionar, a gente tem que entender isso para sair fora da armadilha em que ele nos coloca. Mas nós estamos falando de uma situação muito peculiar aqui na nossa realidade muito especial, porque é um grupo que chegou a poder dessa forma, muito bem, digamos, explicada por você com todos esses fundamentos que vêm lá de trás e que se coloca numa posição muito clara contra o pensamento, contra o conhecimento, contra a universidade, contra os criadores, contra a arte, de modo geral, contra os artistas de modo geral. E é claro que a gente sabe, como disse muito bem a Mônica, que a criação vai continuar, a produção cultural vai permanecer e continuar, não com o mesmo ímpeto com as formas e todos os mecanismos que havia, mas certamente vai continuar mais de um jeito ou de outro, porque ela é inerente à própria vida normal das pessoas num país como o nosso, tão vinculado ao seu modo de fazer, de agir, a cultura está presente no dia a dia de maneira muito forte. Então, não tem como impedir esse processo. mas é claro que existe uma postura pública do poder no sentido de evitar a organização, as instituições que, de alguma forma, estão vinculadas a isso, o espaço de criação fica prejudicado, o espaço de gestão da questão cultural fica profundamente prejudicado. e é claro que existem algumas saídas que são buscadas agora, a gente está aí discutindo, debatendo e com a perspectiva sempre de que as coisas podem piorar, podem piorar, não só por causa da pandemia, mas por causa das atitudes que a gente fez no poder. então, eu percebo que, de modo geral, os artistas, os criadores, têm uma postura de oposição mesmo. Por quê? Porque têm vínculos com uma postura ética, têm características na sua formação de uma certa adesão a alguma coisa que eu chamaria genericamente de interesse das pessoas, de uma transformação, de uma melhoria da sociedade, alguma coisa está por trás. Não é só falar das questões românticas, do amor, da perspectiva de transformação que o indivíduo pessoalmente pode ter, mas também de uma sociedade mais justa e adequada. Nós, que temos, eu, no meu caso, vinculado a uma instituição com compromisso com uma gestão, portanto, de interesse público, tentando buscar saídas para não só dar atenção a todos os criadores, mas também, mais do que nunca, pensar nos objetivos, na missão da instituição e das instituições, daqueles que têm esse tipo de compromisso, me vejo, muitas vezes, um pouco acuado, com dificuldade para garantir a própria permanência dessa linha de atuação. A pressão é muito forte hoje em dia para se fazer, talvez, nas instituições de caráter cultural, social, mais o assistencialismo e menos o educativo. Entendeu? Então, nesse sentido, para nós, é sempre uma luta permanente, e agora, há mais do que nunca. Tanto que o social, esse social assistencialista, esse social de providenciar as coisas necessárias de básica para as pessoas, prevalece muito sobre aquilo que é educativo, que faz as pessoas pensarem, que faz as pessoas se transformarem, mudarem, melhorarem a própria vida. Então, eu gostaria de colocar isso para você, para você me refletir um pouco sobre isso, porque, para nós, é muito importante a gente ter essa reflexão baseada um pouco na colaboração de pessoas como você, que refletem isso de uma maneira sempre tão brilhante. Muito obrigado, Danilo. O seu depoimento é fundamental para nós, porque você está numa posição, vamos dizer, fundamental, fundadora e crucial para isso. a criação ou desenvolvimento de uma instituição como o SESC que é capaz de ter essa amplitude, essa abrangência, essa riqueza de ações que são educativas no conjunto, e ao mesmo tempo com tantas variantes nas artes e naquilo que a gente pode dizer que é isso, que é você abrir caminhos para formar repertórios, as pessoas terem repertórios, ampliar a vida, ampliar a alma, e ao mesmo tempo de se colocarem no lugar de outros, porque o SESC, a gente no SESC, a gente tem uma visão tão ampla de quantos artistas, de tantos lugares, de tantos modos de atuar, de linguagem, a gente pôde ver ao longo desses anos todos e ali a gente pratica essa permanente obliquação, a gente se põe no lugar dos outros e deixa outros nos permearem, em suma, o SESC ganhou o lugar, ele é o epicentro dessa questão no Brasil por quanto ele se tornou modelar e exemplar e eu contribuiria para esse depoimento que você deu dizendo o seguinte, há dois anos eu lancei um livro sobre o Carlos Drummond de Andrade, Drummond e a Mineração, que é o livro Máquina do Mundo, Máquinação do Mundo, e era, vamos dizer, que põe em discussão a obra do poeta, a relação dele com a história da mineração, a Companhia Vale do Rio Doce, que acabava se encontrando com os acontecimentos trágicos de Mariana e Brumadinho, muito bem, por causa desse livro eu passei por muitos lugares como a Fundação Joaquim Nabuco, a Fundação Casa de Rui Barbosa, eu fui convidado a dar um curso de seis aulas, um curso gratuito, de seis aulas de quatro horas de duração para o auditório deles lotado, a Biblioteca Nacional, todas, essas são instituições fundamentais, só para dar também um pequeno depoimento, eu passei por elas porque esse tipo de discussão que, vamos dizer, que os livros suscitam passavam pelas instituições de você, então, tudo isso respirava, a Fundação, essas instituições, elas foram colocadas no atual governo sob a direção de pessoas afrontosamente ineptas, mas afrontosamente, não é uma questão a pessoa um pouco mais, vamos dizer, debilitada para exercer, são claramente escolhas cujo currículo é um assinte para as pesquisas que se fazem na Fundação Casa de Grubabosa, Fundação Joaquim Abulco, para a atuação desses. Então, essas instituições culturais todas, as universidades sendo sabotadas, elas todas vêm sofrendo esse bombardeio, essa guerra que tem a ver com essas figuras, o ministro da cultura, ele já é uma afronta, aquele ministro da cultura da educação é uma afronta à educação, ao sentido mesmo de educação. O chanceler, o ministro das relações exteriores é talvez o bolsonarista mais, o olavista mais a caráter, assim, com a lição de casa mais feita, digamos, ali, e transfere tudo isso para uma política externa. E, então, essas coisas todas, o SESC, o SESC, justamente, ele não está diretamente sob a asa do governo federal, a aba do governo federal. Então, por isso mesmo, ele, ao mesmo tempo, resiste, mas ele, ao mesmo tempo, seria o alvo principal disso tudo, porque se há uma instituição que de maneira mais cabal realiza, o Brasil mostra o que é possível fazer como um projeto cultural dessa amplitude, então, imagino o quanto isso não esteja sob ataque, sob perigo, sob pressão, etc., sendo que a ação sobre o SESC não depende de uma penada como aquela das outras instituições. então é um outro lugar desta guerra de que estamos falando, mas a questão do SESC ela se situa dentro deste quadro de que falamos e que se repõe em uma guerra que tem a cultura como seu campo por esse lado. Ouvindo todas essas coisas, eu estava aqui um pouco no meu canto falando assim, meu Deus, eu sou arquiteto, professor de arquitetura, não sou artista, exatamente, apesar de trabalhar com cultura, com museus, com exposições, etc., como é que a gente faz? O que a gente pode fazer nesse aspecto? A partir do nosso campo de conhecimento, do campo de conhecimento de cada um específico. Eu me pus a pensar em algumas coisas que é assim, o quanto outras áreas de conhecimento, nós temos aqui economistas, na origem o grupo até tem uma presença grande de economistas, mas isso não é cultura, então, mas o que a economia tem a ver com cultura? O que a psicologia ou a sociologia ou a engenharia ou a medicina tem a ver com cultura? Então, eu fiquei, eu me pus a pensar o quanto a gente tem visto, quem está imerso na prática, no meu caso, a prática profissional e educacional, o quanto a nossa atividade criativa também, etc., mas o quanto ela vem sendo, pela mágoa, pela engrenagem que a gente vive, puxada para o lado do seu mais radical pragmatismo, do seu mais radical produtivismo, como ela vem sendo despolitizável. E eu comecei a pensar, não, eu, na minha prática educativa, na minha prática profissional, ligando com questões de arquitetura, de urbanismo, tenho aqui um colega meu de aulas que está nos escutando aqui, falar destas coisas de uma forma repolitizada, que não significa absolutamente estar ligado a questões partidárias ou de blocos partidários, longe disso, mas é entender, por exemplo, a arquitetura, no meu caso, o urbanismo, como cultura, é uma coisa importante e tem muita possibilidade e tem muito que se fale sobre isso. Então, feita essa consideração meio caótica, rápida, eu queria pedir para o Zé comentar um pouco o lado, a dimensão cultural de outras atividades, muito além do campo artístico, cultural, mais diretamente, como que ele vê isso? E aí, para fechar essa minha pequena comentária e um pouco a provocação com o Zé Miguel, eu fiquei pensando, gente, nenhum de nós aqui hoje, curiosamente, pronunciou a palavra ciência. A gente está falando da cultura enquanto a possibilidade da cultura, neste momento, ser uma estrutura um caminho importante para, digamos assim, enfrentar essa situação que a gente tem diante de nós que já foi tão bem exposta aqui. E a gente não falou da ciência, porque se a gente prestar atenção, reparem como no noticiário dos últimos tempos, toda hora ele foi contra a ciência, ele não está respeitando a ciência, ele não está respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde. a Organização Mundial de Saúde e seus preceitos virou, assim, uma espécie de bula-papal. É uma coisa impressionante. Tal a negação do real, porque a ciência parece como algo que tem uma conexão, pretende ter uma conexão direta com o real. Então, ela também é negada. Da mesma forma, como a gente vê, muitas vezes, a imprensa dizendo assim, ah, pelo menos esse novo ministro, ele é um ministro técnico. Como se ele fosse ser técnico, supostamente científico, não tivesse uma dimensão política ou cultural, no certo sentido, entendendo aqui a cultura na sua dimensão política ou a política na sua dimensão cultural. Chega. Sim, a ciência faz parte exatamente dessa mesma discussão. Você tem toda a razão de trazer uma coisa da mesma ordem, porque assim como a Fundação Casio Rubarbosa, Joaquim Nabuco, que, em soma, pesquisas em humanidades, mas os institutos científicos e as universidades, elas estão sob esse ataque e a própria ideia de ciência é sob ataque. Então, isso é o exemplo que você deu, é muito patente desta espécie de permeabilidade entre os saberes, a cultura, a arte, a ciência e a política e a economia, a arquitetura, todas fazendo parte de um mesmo trânsito. Porque quando se diz, não, o ministro é técnico, mas ali tem uma implicação, uma dimensão política na técnica e o modo de se assumir a técnica e a ciência, tanto é assim que um ministro de perfil supostamente técnico durou, se não me engano, 29 dias. Por quê? Por uma questão que é também cultural, para responder naquele sentido que você estava dizendo, que é uma questão cultural esta de recusar a primazia da ciência da ciência ou da discussão científica na tomada de decisões em relação à pandemia. A negação disso é uma questão cultural, no mesmo quadro em que a gente tinha dito. Então, todas essas questões são culturais num sentido amplo. e a negação da ciência é um dos aspectos mais candentes da discussão cultural contemporânea. E os ministros passam a fazer, são personagens que entram e saem de cena encarnando diferentes figuras, digamos, do teatro público. Então, que essa dança de cadeiras, no caso do Ministério da Saúde, tem a ver com essa impossibilidade de conciliar, na verdade, a alucinação com o real. É ela que, afinal, resultou na crise da saída do Mandetta e na crise da saída desse ministro que foi posto ali para cumprir um papel de subordinado e nem assim foi possível porque o discurso, a tal história, há um lugar em que essa lógica bolsonarista está, vamos dizer, patinando, está negaciando num tafo e aí esse é um aspecto. O outro é a própria cultura, Danilo, voltando até nas questões que você tinha levantado, o Ministério da Cultura, né? A figura, quem é o primeiro ministério foi rebaixado já num ato também de afronta, não é? Porque é o rebaixamento da cultura junto com no próprio rebaixamento do ministério. Aquele episódio Roberto Alvim é sensacional, porque o Roberto Alvim vem da área da arte, até atuou no Sesc, etc. Não sei se é uma figura que é conhecida no meio teatral de São Paulo, com pessoas se espantam muito com a virada dele, não é? Para a direita, que teria passado com a conversão religiosa, um negócio estranhíssimo. E aí ele faz aquele pronunciamento lançando um novo projeto para a cultura, que seria uma... Por quê? E por tudo que nós falamos, o bolsonarismo não tem outro projeto para a cultura que não seja a destruição da cultura. Muito bem. aí, naquele momento, um ministro resolve lançar um projeto ambicioso. Ele anunciava a nova cultura brasileira. Isso ali com os poucos, assim, anunciando uma espécie de bolsa, uns auxílios ali, aquilo perto de qualquer outra, sei lá, do antigo Petrobras Cultural ou do Sesc, aquilo não é nada. Era um dinheirinho ali para umas, não sei quantas, dezenas de projetos, e ele anunciava aquilo como se fosse a redenção da arte brasileira. Isso é muito curioso, porque ele acreditava que com aquela cartada viria a verdadeira cultura. Ou seja, ele entrou no personagem e o personagem era o Goebbels, não é? Que veio com tudo na cena. Então, é como se, na hora, isso é um problema de artista quando entra nessa coisa política, porque o artista exorbita, era o artista nele, ele baixou o Goebbels, ele foi além do papel, o Olavo chamou ele de otário, entende? Porque ele foi lá e mostrou cartas, que a questão não era aquela cena vamos dizer, claramente fascista e a glosa do discurso. Aí vale a pena ler o romance de Roberto Bolanho chamado Estrela Distante. Maravilhoso romance sobre o período de Pinochet e sobre, aí tem uma figura lá, que é de um artista, o artista da ditadura. Esse artista da ditadura vai fazer uma instalação, uma exposição, e o que ele expõe são corpos mutilados, torturados, ou seja, ele traz à tona para constrangimento dos seus pares, ele acaba de tão, de tão, ele é fascista para além do ponto, entendeu? Do ponto, vamos dizer, confessável naquele momento. Então, ele pega e reverte o negócio e vira do avesso. Foi o caso, o Roberto Alvinho ali parece um personagem de Roberto Molã em um romance estrela distante. E saiu, aí entra a Regina Duarte que supostamente traria um, vamos dizer, currículo de estrela do grande público entrando em sintonia com o projeto bolsonarista. O negócio também não dá certo, ela fica, ela é alvo de ataque dos olavistas, mas ela ao mesmo tempo também entra em surto, né? Ou seja, todas essas são cenas teatrais que nós devemos tomar como indicadoras desse lugar em que o, a, a proposta bolsonarista não encontra, ela não encaixa nem na saúde, nem na cultura, e quando ela tenta fazer algo afirmativo, assertivo, o resultado sai meio pela culatra, entendeu? Como melhor relacionar cultura e política, não necessariamente a política no sentido amplo, mas, digamos, a potencialidade dos instrumentos, dos equipamentos culturais já existentes, arduamente construídos desde o período da redemocraciação, penso aqui, enfim, das inúmeras secretarias municipais de cultura, secretarias estaduais de cultura, foi recentemente criado o chamado Consórcio Nordeste que congrega nove governos de Estado do Nordeste brasileiro, tanto com uma potencialidade enorme, então, queria um pouco saber da sua percepção sobre como melhor explorar essas potencialidades em termos de construção de políticas culturais mais enraizadas, claro que o aspecto da política cultural da União, da federação, do governo federal é importantíssimo, mas como melhor utilizar os instrumentos mais enraizados no terreno, nos municípios, nos governos, se você vê essa potencialidade, enfim, terminar com esse, sobretudo, com agradecimento pela sua fala, claro, que é relembrando a máxima gramsciana, de realista na análise, mas otimista na ação, e compartilhar do seu otimismo quanto à potencialidade do Brasil, o Brasil é grande e permite esse otimismo quanto à potencialidade. Muito obrigado. Tenho muita curiosidade em saber dentro do Brasil como é que se sente a deterioração diária da imagem do país fora, quer dizer, Eu confesso que todos os dias leio, enfim, o que consigo sobre o que acontece por aí e fico com um constrangimento porque tenho uma relação tão próxima e tão afetuosa com o vosso país que me custa tremendamente ver a deterioração da imagem que o país tem de fora, enfim, para além de naturalmente e primordialmente das questões de natureza, primeiro a saúde e depois a cultura e a deterioração da economia e para aí for que são os que mais me apoquem. Há bocado ouvindo a Mónica e bem, acho que de facto a cultura é talvez o último reduto salvador desta deterioração frutiginosa da imagem do país. Queria apenas lembrar o seguinte, no momento, por exemplo, que o Gilberto Gil foi ministro da cultura, o ministro artista, foi um desses acontecimentos assim, às vezes insólitos que o Brasil oferece um artista como ele, ele tinha uma concepção, uma falta, o ministério não tinha recursos, praticamente, então a ideia de pontos culturais ele chamava de doín cultural, que é uma espécie de ativação como no doín, tudo que é a iniciativa cultural merece ser ativado, e se isso não é, quando você ativa um ponto cultural, esse ponto não está isolado, isso não é meramente pontual, porque isso trabalha em rede, e eu acho que essa ideia é uma coisa que eu me lembro dela nesse momento em que você, Murilo, falou do fato de que iniciativas, a cultura se faz de iniciativas que são as menores, as mais pontuais que estão ali, mas esse tecido, ele não existe sem, o fato de que existem aqueles mediadores culturais, aquelas pessoas que se entregam para fazer um trabalho, você, qualquer lugar do Brasil que você vá, você encontra pessoas que estão informadas, que estão ligadas, que estão acompanhando, que estão fazendo, que estão replicando aquilo, então, essa é uma coisa, a vitalidade de um de uma cultura, e eu acho que só assim é que foi possível esse país de baixo letramento médio, como é o Brasil, o país ter produzido num mesmo momento Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, Murilo Mendes, em suma, Clarice Lispector, eu falei, em suma, uma loucura, que, né, o fato de ter sido escrito a obra de Drummond e Grande Sertão Veredas e a obra de Clarice Lispector e todos esses outros, é um negócio que, isso quando eu vou no otimismo da vontade, quer dizer, eu ressoando isso, um país, para isso ter acontecido, é muito profundo que haja, que é uma vida cultural, que tenha, mesmo que, num país, como eu disse, de baixo letramento, portanto, isolado em apenas camadas da população, mas trabalhando ao mesmo tempo com a realidade popular, né, como é o, a linguagem popular, como é o Grande Sertão Veredas e como a música popular no Brasil fez essa mediação, porque a música popular no Brasil, ela, a canção, faz uma extraordinária ligação entre o mundo letrado e o não letrado, né, repertórios restritos e repertórios amplos, isso é, quer dizer, nós temos grandes compositores da canção que são conhecidos amplamente, e que são, ao mesmo tempo, escritores, né, Inícios de Moraes abriu isso, mas Chico Buarque é autor de seis importantes romances, dos mais importantes romances, Caetano Veloso é autor de um, pelo menos de um livro de ensaio fundamental para entender a cultura brasileira e do mundo na segunda metade do século XX, que é a verdade tropical, e você tem Arnaldo Antunes, o Ali Salomão, o Antônio Ciclo, o próprio Nuno Ramos, que tínhamos falado aqui, Paulo Leminski, são situações que tornam esse, essa rede, ela tem uma certa fluidificação que está ligada também a esse aspecto, né, um déficit brasileiro de letramento, falta de escola, analfabetismo funcional, que atravessa a vida brasileira de ponta a ponta, na verdade, tem analfabetismo funcional em toda parte, né, e é um dos grandes responsáveis por essa loucura também, agora, e tem, no entanto, uma versatilidade que a faz capaz de fazer com que as linguagens se comuniquem de uma maneira muito rara, né, em qualquer lugar do mundo, então, isso é uma força. eu queria te fazer, compartilhar uma perplexidade que eu tenho com relação a Bolsonaro e governo, enfim, que é essa afirmação dele, né, é uma inquietação de natureza mais antropológica e cultural, claro, também, que tem a ver com o seguinte, ele repetidamente afirma que ele governa para a maioria, né, e você tem uma situação em que, no passado, durante a eleição, em que duas grandes maiorias que isoladamente compõem uma maioria no Brasil que são oprimidas por ele e continuam ou vieram dando apoio a ele. Uma delas é a maioria das mulheres, não é? E a outra maioria é a maioria dos negros, né? O que explicaria isso no passado? Mas, mais importante, se você enxergaria no futuro, olhando para 22, para as eleições de 2022, se você vê uma possibilidade de mobilização dessas duas grandes maiorias não serem oprimidas por esse governo que, supostamente, deveria ser dado para a maioria e que não é, de repente. Sobre como trazer para dentro dessa necessária frente antifascista, que eu vejo também como uma urgência nesse momento do país que estamos vivendo, como trazer aqueles que financiam a cultura, como trazer esses, os que têm dinheiro, para essa briga boa contra o fascismo em defesa da democracia, de valores plurais, de um consenso mais do que possível, absolutamente necessário nesse momento, se você tem alguma ideia. E a gente desemboca lá em 2022, talvez, porque esse é o horizonte do jogo político também. Com o Filipe, eu vou dizer que a pergunta já era uma consideração que a gente pode dizer que é uma reflexão e eu não saberia acrescentar agora. Marcelo, a pergunta sobre como trazer essas pessoas, essa é a pergunta que eu não tenho traquejo, não tenho trato, não tenho experiência mesmo, não tenho para lidar com isso, mas acho que é uma pergunta fundamental, Marcelo, e a questão, eu acho que para essa frente fascista, antifascista, eu justamente perguntaria, a grande pergunta, uma das perguntas que eu faço, como trazer para elas, as pessoas que têm dinheiro, ou seja, os endinheirados, o que é que eles estão fazendo? Esta é a grande pergunta, esta, que é esta que não quer calar, né? E primeiro, sabe que, isso, uma grande parte deles embarcaram alegremente no projeto de fazer com que o Bolsonaro os guiasse a seus próprios objetivos, né? Imagino que devam estar bastante perturbados com essa opção feita, e a pergunta é, como é que eles mesmos, esta é uma grande questão nacional, se trazida a público, o que é que eles têm a dizer, na verdade, sobre essa experiência de apoio ao bolsonarismo e como avaliam isso agora, né? Eu acho que disso é que, ao mesmo tempo, se desdobraria a pergunta, o que se pode fazer, quer dizer, para, para o mesmo tempo, manter viva a atividade cultural, nesse quadro. Obrigado. Tchau, tchau.